Oi, tudo bem com você? Bem-vindos ao canal Estela Lembrancinhas e hoje vocês vão aprender a fazer saquinhos de feltro para lembrancinhas com tema de Halloween. Então, a gente já separou os nossos feltros para a gente fazer três tipos de saquinhos, ok? Então, vamos começar. As medidas dos feltros é esse preto aqui vai ser 28 por 13, do roxo 36 por 13 e do laranja vai ser 32 por 21, ok? E você vai precisar desses elementos também, ó. O morceguinho, os elementos para fazer a abóbora e os dois fantasminhas que eu já decorei. Todos eles em feltro também. Os moldes vai estar lá no blog, o link vai estar aqui na descrição. E a nossa linda máquina que vai fazer a parceria aqui com a gente, certo? Então, vamos lá. Primeiro, vocês cortam o feltro e vai dobrar eles ao meio assim, tá vendo? Certo. E vai passar a costura reta aqui, ó. Mas, claro, que ele certinho, né? Ponta com ponta. Vai passar a costura aqui e aqui. Esse... Esse oval aqui é que a gente vai cortar ele depois que a gente fizer a costura para ser o pegador, para a gente colocar a mãozinha aqui, porque ele vai ser o saquinho. Então, tem que ter o pegador aqui, certo? Certo? Certo. Então, vamos fazer isso. Feito toda a costura, a gente vai cortar aqui esse oval, certo? Ó, a costura tá tudo pronta. E agora, a gente vai cortar esse oval. Como? A gente vai pegar aqui, ó, fazer um pique. E vamos cortar exatamente iguais. Tanto de um lado quanto do outro. Vamos cortar junto. E cortamos. Aí, você vê o jeito que você quer deixar, certo? Certo. Então, tá pronta a sacolinha. Mas, precisa de um detalhe. Essa aqui vai ser a nossa abóbora. Então, já com os argumentos... Com os... Com os... Nossos... Feltros todos cortados. Vai ficar assim. Então, agora a gente vai ter que colar, certo? Então, vamos colar. Com a cola de silicone, a gente vai colar o nosso feltro... Aqui na... No... Os nossos elementos no feltro. Super rápido, simples, fácil. Sem demorar muito, você tem... Sacolinhas de Halloween. Pra sua decoração. Se você quiser costurar, é... Esses elementos aqui, você costura antes de fazer a sacolinha, certo? Porque se eu for costurar agora, não vai dar muito certo. Então, por isso que eu estou colando. O próximo, vocês vão ver que a gente vai... Costurar. Essa aqui a gente vai fazer colada. Né? Esses elementos aqui colados. E o próximo, a gente vai fazer... Costurado. Que a gente vai costurar... Os nossos fantasminhas. Na outra... E tá pronta a nossa cestinha. Tá vendo? Ela fica assim. Vamos para o próximo. Vamos para o preto. Então, estamos aqui com o nosso feltro preto. E os nossos fantasminhas. Então, a gente vai passar uma linha por cima. Ok? Vamos dar uma costurada de leve por cima. Vamos... Dobrar ele. Ponta com ponta. E vamos... Ver aonde é o meio. Aonde a gente quer. Eu quero um aqui. E quero um aqui. Assim. Um de um lado e do outro do outro. Assim. Já posicionado, a gente agora vai costurar. Ok? Então, vamos lá. Eu não vou colar, porque senão vai ficar uma... Uma película meia... Grossa. Então, eu não vou... Não vou... Colar. Eu vou apenas costurar. Ok? Então, vamos lá. Eu vou tirar esse aqui, pra não atrapalhar. E vamos costurar aqui. E agora, vocês vão fechar o nosso saquinho. Limpem sempre a costura, não esqueça. E ela vai ficar sempre linda. Esse aqui é um pouco diferente. Se vocês perceberam, tá vendo? Você vai fazer uma costura desse lado de cá. E uma costura desse lado de cá. O outro, a gente fez... Três costuras. Duas costuras. Um L. Esse aqui vai ser costura reta. De um lado e do outro. Então, a gente começa do... Do final, né? Do... Do... Do fundo do saco, né? Pro começo. Porque no começo, a gente vai dar o retrocesso. Então, vamos lá. Acabei com um lado. Passa para o outro lado. Sempre verifica se a linha da bobina tá certa. Ó, a minha linha quebrou, eu vou ter que trocar. Com os dois lados prontos, é só limpar a costura e está pronto o nosso saquinho. O nosso saquinho de fantasma está pronto. Agora, a gente vai para o outro saquinho. Que é basicamente a mesma coisa. Costura de um lado. Costura do outro. Costura de um lado. Costura do outro. E coloca o aplique. Então, vamos para a costura. Sempre um pé de mesa, tá? Sempre um pé colocador para fazer esses... Essas costuras. Porque assim, fica assim, ó. Fica bonito. Fica robusto. Fica resistente. E não fica aquela grosseria. Certo? Então, vamos para o próximo lado. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar o nosso... A nossa cola. E vai colar o nosso... O nosso... Morceguinho. Nosso morceguito. Vamos pegar a nossa cola de silicone. Da Permabond. Que está aí, parceira da gente. Desde o começo do canal, praticamente. Deixa eu afastar aqui a máquina. Para vocês verem como é que eu faço. Aqui. Vocês veem aonde vocês querem o morcego. E... E só fazer. Simples, rápido e fácil. Tá? A gente não gastou aí nem meia hora. Vocês podem fazer bastante para vender também. Agora que vai chegar o Halloween. Vou colar assim de lado. Que fica tão bonito. Se vocês quiserem passar uma costura, vocês passam... Vocês passem antes de fazer essa costura do lado, tá bom? E assim fica o nosso saquinho. Se vocês quiserem, vocês podem amarrar ele aqui, ó. Vou colocar essa cola aqui dentro. Vou colocar umas coisinhas aqui. Ó. E amarra ele aqui assim. Tá vendo? Com uma fita de setinha e fica assim, ó. Super fofo, super lindo. E esse foi o vídeo de hoje com os nossos três saquinhos de Halloween. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele seu like. Se inscreve aqui no botão vermelho em inscrever-se. Se você ainda não é inscrito. Desculpa pelo barulho. E... É isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Ah, e deixa seu comentário, tá bom? Eu adoro ler esses comentários. Então, até o próximo vídeo. E tchau! 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 Tchau!